Quebrada, clique em gostei aqui, se inscreve no canal, ouve essa que essa aí é foda, Mulher Azevedo, que vou de São Paulo. Geral para, não tem como comentar, sempre sorriso no rosto e a maldade no olhar, ela hoje vai curtir o que ela quer, ostentação, tá cansada do amor, tá cansada de ilusão, e na boca do recalco, só falo o nome dela, ela é da zona sul, mas é o destaque da favela. Sou poderosa, sou atrevida, ou recalcada vai cuidar da sua vida, sou poderosa, sou atrevida, ou recalcada vai cuidar da sua vida, e na balada ela é a mais, no camarote é sedução, e na vida ela é guerreira e tem Jesus no coração, ando dizendo por aí, no grupo das é calcada, Ela é dona da noite e também da madrugada, ela não tá nem aí, o que ela quer é curtição, e vai pro bonde da Zé Calcada, sua invejosa de plantão. Sou poderosa, sou atrevida, ou recalcada vai cuidar da sua vida, sou poderosa, sou atrevida, ou recalcada vai cuidar da sua vida, Sou poderosa, sou atrevida, ou recalcada vai cuidar da sua vida, ou recalcada vai cuidar da sua vida, Sou poderosa, sou atrevida, ou recalcitada vai cuidar da sua vida, ou recalcada vai cuidar da sua vida, Sou atrevida, ou recalcada vai cuidar da sua vida, ou recalcada vai cuidar da sua vida, Sou poderosa, sou poderosa,愛 cuidar da sua vida, achieve ela,